Muito bem senhoras e senhores, representando a equipe Fight Tyre Pai Tyre do Córder Levero Carlos Gabriel. A Córder Levero Carlos Gabriel. E o seu aniversário, o corner azul, representando a tinta velha, Raul Avera. Raul Avera. Raul Avera. Raul Avera. Vamos lá. 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 Boa noite! 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 O que é isso? 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 O que é isso?